Magali Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Nunca esquecerei o dia em que te conheci Nos teus olhos vi tanta paixão Perguntei-te o nome, respondeste Magali E eu ouvi bater teu coração Um amor tão grande como o nosso não pode haver É um amor que não tem fim e que nunca irá morrer Amor, loucura, bate ao ritmo da paixão Somos dois amores tão loucos, somos um só coração Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Foi à beira-mar que o nosso amor aconteceu Mergulhei nas ondas a teu lado Depois pela areia te sorriste quando eu Te falei que estava apaixonado Quando eu acordo penso logo, logo em ti Toda a vida quero amar, de ver-te sempre ao bem-me O meu desejo é ficar sempre contigo Com loucura assim viver e saber que estás comigo Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim Magali, amor meu Magali, és minha e eu sou teu Magali, amor sem fim Magali, amor sem fim Só tu és tudo para mim